Perguntei ao preto velho por que chora meu herói Preto velho respondeu é meu coração que dói Eu já fui bom cantiei, fui carreiro e fui peão Já derrouvei muito mato e já labrei muito chão Com carinho carreguei os filhos do meu patrão Em troca do que eu fiz só recebi gratidão Perguntei ao preto velho por que chora meu herói Preto velho respondeu é meu coração que dói Sempre chamei de senhor quem me tratou a chicote Livrei o patrão de cobra na hora de dar o bote Eu sempre fui a madeira e o patrão foi o serrote Sofri mais do que boi velho com a canga no cangote Perguntei ao preto velho por que chora meu herói Preto velho respondeu é meu coração que dói Na terra eu tirei o ouro e o patrão fez seu anel Mas agora estou velho e meu patrão mais cruel Está me mandando embora, vou viver de del em del O que me resta é esperar a recompensa do céu Mundo velho está perdido Já não endireita mais Os filhos de hoje em dia já não obedecem os pais É o começo do fim já estou vendo os sinais Veitade da mocidade estão virando marginais É um bando de serpentes Os mocinhos vão na frente e as mocinhas vão atrás Pobre pai e pobre mãe Morrendo de trabalhar Deixou coro no serviço pra fazer filho estudar Comprar carro a prestação para o filho passear Os filhos vivem rodando fazendo o pneu cantar Ouvi um filho dizer O meu pai tem que gemer Não mandei ninguém casar O filho parece rei Filha parece rainha Eles que mandam na casa e ninguém tira farinha Manda a mãe calar a boca Coitada fica quietinha O pai é o Zé na esquerda É um trem fora da linha Cantando agora eu falo Terreiro que não tem galo Quem canta é frango e franguinha Pra ver a filha formada Um grande amigo meu O pão que o diabo amassou O pobre homem comeu Quando a filha se formou Foi só desgosto que deu Ela disse assim pro pai Quem vai embora sou eu Pobre pai banhado em pranto O seu desgosto foi tanto Que o pobre velho morreu Meu mestre é Deus nas alturas O mundo é meu colégio Eu sei criticar cantando Deus me deu o privilégio Mato a cobra e mostro o pau Eu mato e não apedrejo Dragão de sete cabeças Também mato e não alejo Estamos no fim do respeito Mundo velho não tem jeito A vaca já foi pro brejo Quem tem mulher que namora Quem tem burro e pagador Quem tem a roça no mato Me chame que jeito eu tô Eu tiro a roça do mato Sua lavoura melhora E o burro e pagador Eu corto ele de espora E a mulher namoradeira Eu passo por e mando embora Tem prisioneiro inocente No fundo de uma prisão Tem muita sobra em trinqueira E tem violeiro em brulhão Pro prisioneiro inocente Eu arranjo advogado E a sobra em trinqueira Eu tô de laço dobrado E o violeiro em brulhão Com meus vestes tá quebrado Bahia deu Rui Barbosa Vi o grande deu Getúlio Em Minas deu Juscelino De São Paulo eu me orgulho Baiano não nasce burro E gaúcha é o rei das mochilhas Paulista ninguém confessa É um brasileiro que brilha Quero ver cabra de peito Pra fazer outra brasilha No estado de Goiás Meu pagode está mandando O passar do Val do Ninho Em Brasília é o soberano No repique da viola Balanceio ao chão goiano Vou fazer a retirada E despedir dos paulistãos Adeus, eu já vou embora Que Goiás tá lhe chamando Já derrubamos o mato Terminou a derrubada Agora preste atenção Meus amigo e camarada Não posso levar vocês Na minha nova empreitada Vou pagar tudo que devo E sair de madrugada A minha nova empreitada Não tem mato e nem espinho Ferramentas não preciso Guarde tudo num cantinho Preciso de um cavalo Bem ligeiro e bem mansinho Preciso de muitas balas E um coach cavalinho Eu nada tenho a perder Pra minha vida eu não ligo Mesmo assim eu peço a Deus Que me livre do inimigo A empreitada é perigosa Sei que vou correr dirigo É por isso que não quero Nenhum de vocês comigo Eu vou roubar uma moça De um ninho de serpente Ela quer casar comigo A família não consente Já me mandaram um recado Tão armado até os dentes Vai chover balas no mundo Se nós roubar frente a frente Adeus, adeus, preto velho É Maria e Serafim Adeus, adeus, Paraíba Mineirinho e seu Joaquim Se eu não voltar amanhã Pode até rezar pra mim Mas se tudo der certinho A menina tem que vir A solidão do meu peito A solidão do meu peito O coração reclama Por amar quem está distante E viver com quem não ama Eu sei que você também Da mesma sina se queixa Querendo viver comigo Querendo viver comigo Mas o destino não deixa Que bom se a gente pudesse Arrancar do pensamento E sepulgar E sepulgar a saudade Na noite do esquecimento Mas a sombra da lembrança É igual a sombra da gente Ela está sempre presente Pelos caminhos da vida Ela está sempre presente Vai lembrança Vai lembrança e não me faça Querer o amor impossível Se o lembrar Se o lembrar nos faz sofrer Esquecer é preferível O que adianta querer bem Alguém Alguém que já foi embora É como amar uma estrela Que foge ao romper da aurora Que foge ao romper da aurora Arranque da nossa mente Horas distantes vividas Longas estradas que um dia Forão por nós percorridas Apague com a mão do tempo Os nossos rastros fechados Como flores que secaram No chão do nosso passado Todo lugar que tem violeiro E vão os catireiros Eu me sinto bem Posto no catereter Canto com prazer E pulo nos também Gosto da moda Campeira Short e rancheira Como ninguém Pra completar coleção Vejo o batidão Que o pagode tem Vamos mostrar para o povo Esse estilo novo especializado Canta com prazer Nós pode Porque o pagode Porque o pagode Já está formado É bonito A gente vê Dois quinhos Gemê Bem arredicados Misturado no dueto Do nosso peito Bem afinado Não se aprende Não se aprende nas escolas Tocar da viola Desembaraço Veja só quanta beleza É por natureza O cantar dos passos Você diz que é cantador Teve professor Mas tu é um fracasso Já tenho visto peão Com fama de bom Mas ser ruim no laço Quem canta seu mal espanta Tristeza vai, alegria vem Não seja assim Não seja assim Tão gavola Pegue na viola E cante também Pioleiro Meia pataca Da sua marca Tem mais de cem Amigo Cante direito E note os defeitos Que você tem No nosso Brasil glorioso Tem o famoso Rei do café Com a fama Do rei do gato Nem é preciso dizer quem é Nós temos o rei do pagode Enquanto na bola O rei é Belé Você canta e não Entoa Rei sem coroa Firme seu pé